Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio Hoje é sexta-feira, dia 21 de março de 2014 Pra minha alegria recebendo o meu amigo Sirley Rodrigues Vamos então começar a falar, antes de falar do campeonato mineiro Que tem a rodada semifinal, o início da semifinal no próximo final de semana Amanhã, desculpa, no domingo, entre Cruzeiro e Boa Boa e Cruzeiro, porque o primeiro jogo é em Varginha E América e Atlético vão falar da Copa Libertadores Que nesse final de semana, nesse meio de semana Tivemos aí a participação de vários clubes brasileiros E todos eles, à exceção do Atlético Paranaense, tropeçaram O Flamengo do meu amigo Sirley não foi bem O Cruzeirão ontem vencendo até os 48 do segundo tempo Cedeu o empate e complicou a sua situação no seu grupo Agora precisa, além de vencer seus dois jogos Torcer por outros resultados, que não é legal E o Atlético também empatou dentro do Horto O que acontece, Sirley, com os clubes brasileiros? Eles aprenderam a jogar Libertadores? É, primeiro lugar, né? Bom dia a todos Eu acho que não, Rogério Acho que não, acho que é... Acho que é um filme de suspense Eu acho que é um filme de suspense As equipes brasileiras ainda são superiores às outras equipes Até por nosso poder aquisitivo, né? A gente consegue captar na América do Sul os melhores atletas Trazendo até atletas até da Europa, né? No ano passado, nós conseguimos... O Botafogo, o caso do Botafogo, conseguiu trazer até Sidoff Certo? O poder aquisitivo do futebol brasileiro tem melhorado bastante O Caixa, clubes ainda estão devedores Bastante clubes devedores e tudo Mas em relação, em comparação Ao eleito dos outros E isso, nossa, sai na frente disparadamente Na frente Eu acho que é um filme de suspense Ainda vai dar uma equipe brasileira ainda Pois é, e há muito tempo, né? Vem só dando times brasileiros aí A própria Comebol, de vez em quando Dá umas prejudicadas no time brasileiro Porque só é brasileiro ganhar Mas como você bem disse Os times brasileiros estão reestruturando, né? O time brasileiro está investindo E quem investe, evidentemente, vai receber Como a moeda de troca Títulos e boas participações nas competições Isso, quando a gente vê aí os CTs, estádios Os clubes se voltando a isso Copiando aquele modelo europeu, né? De estruturação Dando condição de trabalho para o funcionário Se você dá uma condição boa de trabalho para o seu funcionário Você vai ter lucros E os lucros no futebol são títulos Quando você constrói um CT de qualidade Monta um elenco bom Dá uma estrutura, paga em dia Certo? Você consegue lucros E esses lucros são títulos É isso que está acontecendo Apesar, igual você falou Que a Comebol tenta fazer um negócio Sempre está mudando uma regrinha ali Outra Para tentar Que não dê equipes brasileiras Mas não tem jeito, não É verdade O time brasileiro está muito bem Ontem o Cruzeiro, infelizmente Estava ganhando o jogo Estava indo para a vista de liderança Agora já complicou Continua na terceira colocação Complicou a sua situação Ficar com quatro pontos em quatro jogos Agora depende de outros resultados Não só dele agora Ele vai ter que vencer os seus dois jogos E torcer para o tropeço Do defensor e da própria Laú Que joga contra o Cruzeiro Então é uma situação complicada Do Cruzeiro Que deixou a chance de ganhar Dentro de casa De ganhar o jogo E melhorar na tabela de classificação A mesma coisa fez o Atlético Poderia já estar aí Classificado matematicamente E brigando pela primeira colocação Na classificação geral Empatou dentro do outro E agora está aí Com a situação também complicada No que diz respeito Ao primeiro lugar geral Na competição Agora os dois clubes começam já A pensar no Campeonato Mineiro Que tem rodado nesse final de semana O América Pega o Atlético Que é o primeiro jogo No Independência O mandicampo é do América E o Cruzeiro vai até Varginha Jogar contra o Boa Na semifinal do Campeonato Mineiro Bom, já que eu falei de domingo Domingo é dia de caravana Da cidadania e da alegria Mais uma caravana Agora no bairro Industrial Tudo pronto para mais uma caravana Graças a Deus Tudo pronto Sim, tudo não Estamos aí em 95% Da conclusão De tudo Nos arrematos finais A caravana será realizada No próximo domingo Ali na rua José Bandeira da Mota No Industrial Das 8 às 12 Ao meio dia E levando bastante prestação de serviço Àquela comunidade E é cada caravana que passa Você dá uma incrementada A organização dá uma incrementada A maior nela A gente procura sempre estar Elevando novos serviços Novos produtos Para essas caravanas E a preocupação maior Que é muito bacana Ontem eu estive lá Olhando o pessoal da infraestrutura Que está lá o tempo todo agarrado Entra uma semana antes Cuidando daquela região Daquela área E eu estive ali com o morador E a gente conversando Com aquele morador ali Na esquina lá Próxima Onde vai ser a caravana Falei desculpa O transtorno das máquinas Dos barulhos das máquinas Ela falou Não meu filho A gente está adorando Esse é o transtorno Que todo mundo quer ter Foi isso que ela falou Foi isso que ela falou Esse é o transtorno Que a gente Todo mundo está querendo Aqui Muito bom Vocês estão de parabéns Então é isso Esse feedback Esse retorno Dos moradores Aonde a gente tem passado Que é muito importante Legal Além dessa parte social Que tem a parte esportiva também Da caravana Brinquedos Aquele negócio todo Desde a caravana passada Vocês incrementaram Uma coisa também Pensando na questão Saúde Que é o projeto O Meu Quintal Limpinho Como é que funciona Esse projeto? É um projeto De extrema felicidade Esse projeto Meu Quintal Limpinho Que é um projeto De combate à dengue Certo? De orientação De prevenção Do mosquito da dengue É um projeto Que durante a semana Amanhã mesmo Ali no bairro industrial Ali próximo Eu vou falar Tem um sacolão ali Mas é Claro Mariano Ali aonde Era Claro Mariano A referência Todo mundo Pirapora inteira sabe Seu Claro Mariano Seu Claro Mariano Ali vai estar Uma tenda montada Da APAS Junto com o pessoal Da coleta seletiva E ali vão estar Trocando Material reciclável Lata, latinha Sacolas, plásticas Garrafas de vidro Certo? Esse material reciclável Kits Vale kits De material escolar E roupas Certo? É um kit De material escolar E roupas Que no dia 23 Vai ser revertido Pelo material mesmo Esse kit Certo? E a campanha Então a gente Começa a trabalhar Essa conscientização De limpar o quintal Prevenindo o foco A ação do mosquito Da dengue E também Tem uma campanha Que aquele quintal Que tiver mais limpo Aquele quintal Que tiver mais cuidado Mais assiado Essa pessoa Esse morador Estará concorrendo A um brinde No dia da ação Que é no dia 23 Ali no bairro industrial Legal E além disso A gente vê Nas outras caravanas A parte esportiva A questão do golzinho A gente jogava o golzinho Jogava o golzinho Nas nossas ruas E você levou isso Para a caravana Essa parte esportiva É legal também É Então a caravana Ela é o objetivo Único da caravana É A gente É promoção Certo? Dos valores De De lazer Certo? De entretenimento Da família Dos valores Dos valores De vôlei Com a quadra de vôlei Tem os brinquedos infláveis Tem o lanche E tem as ações Também para os adultos Tem aquela necessidade Lá De um documento Um cadastro Então a gente tem feito Tudo isso Isso é muito legal Sem dúvida alguma E o outro incremento Você vai colocar Cadastro Bolsa Família Cadastro Bolsa Família Tudo isso Isso é legal É Inscrição Eu não tenho aqui Agora não lembro Quais os cursos Mas também do Pronatec Do Pronatec Do Pronatec Também Então hoje A gente tem como ofertar O município de Pirapora Tem essa preocupação Muito grande A gente está ofertando Tanto lazer Tanto lazer Que a gente tem ofertado A gente tem procurado Fazer muito isso O lazer e o esporte Mas também Essas prestações de serviços E essa qualificação Essa qualificação Que é muito importante O prefeito tem essa preocupação Muito grande Legal Olha Eu vou um rápido intervalo Na volta A gente ainda continua Falando da caravana E também dos jogos escolares Que teve a sua fase municipal Encerrada na noite de ontem E hoje Nesse momento Acontece o congresso técnico Para a fase estatual Que também vai acontecer Na cidade de Pirapora Sai daí não Vou um rápido intervalo E volto com você